Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sou o professor Leandro e vamos analisar uma questão de nosso conteúdo que trata sobre a colonização do Brasil, mais especificamente no período pré-colonial ali, que foi um período no qual Portugal não incrementou nenhum tipo de administração colonial, porque ele estava mais interessado no comércio com a Ásia, o comércio de especiarias, e aí a partir da ameaça de outras sociedades, como a francesa, por exemplo, acabarem tomando áreas do litoral brasileiro, que já tinha sido colocado de posse de Portugal, tanto pelo tratado de Tordesilhas, quanto pela chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral, Portugal ali vai tentar algumas tímidas ações no litoral brasileiro para manter gente aqui e para manter uma atividade. Então, essa questão, o enunciado dela já pede três pontos. A gente tem que ler muito bem o enunciado, porque muitas vezes a gente não pode brigar com o enunciado, né? O enunciado, eu falo, costumo falar isso e sempre vou reforçar, o enunciado ele é nosso amigo, o enunciado facilita para a gente, né? E essa é uma questão dentro dessa perspectiva. O enunciado pede exatamente número um, número dois e número três o que ele quer. Está ali no texto do enunciado o que ele quer. Então, nós temos que olhar, nós temos que perceber o enunciado para poder ver qual das afirmativas são corretas, né? Então, durante o chamado período pré-colonizador, a ocupação portuguesa, a atividade econômica básica e a mão de obra nela empregada ficaram caracterizadas, respectivamente, pelas. Então, ele dá aqui, primeiro ele quer, né? Ele quer primeiro a ocupação portuguesa. Como que os portugueses fizeram para ocupar essa área do litoral brasileiro no período pré-colonial? Então, é isso. Segundo, ele quer a atividade econômica básica, ok? Se ocupou para se povoar, para ter gente morando aqui, precisava de uma atividade econômica que, pelo menos, mantivesse o movimento na colônia, né? Então, a atividade econômica básica deste período. E terceiro, a mão de obra nela empregada. Quem promovia essa atividade econômica básica, ok? Então, nós temos esses três pontos e aí a gente vai analisar qual é a alternativa correta. Então, A, a ocupação portuguesa de feitorias. Sim, as feitorias foi a primeira tentativa de ocupação portuguesa. Elas pegaram o modelo africano, colocaram em alguns pontos do litoral brasileiro, sendo administrados aí por portugueses e tinham como intuito fiscalizar navios que entravam e saíam do litoral brasileiro e também de fiscalizar aquilo que era levado. Normalmente, a quantidade de madeira de pau-brasil que era levado, ok? Então, certo. Segundo, que é o que ele está pedindo, a atividade econômica básica, exploração do pau-brasil. Correto também. No início, Portugal não queria gastar dinheiro de maneira nenhuma com a colonização e a atividade encontrada foi o extrativismo, ok? O pau-brasil era uma madeira muito abundante no litoral, na Mata Atlântica, e passou a ser retirado para se utilizar a madeira para fazer móveis e o centro da sua árvore, que tinha uma pigmentação vermelha como brasa, por isso pau-brasil, que vai ser utilizada para tingir os tecidos. Já aqui na Europa, cresciam-se as manufaturas, as corporações de ofício têxteis, ok? Então, a exploração do pau-brasil está correta, né? E a mão de obra indígena também está correta. No início, nesse período pré-colonial, não houve escravidão de pessoas negras, ok? A mão de obra era indígena e era uma mão de obra que normalmente era feito pelo escambo, certo? Pela troca. Os portugueses traziam para a colônia produtos que eram baratos para eles, mas que eram caros às sociedades nativas, que eram raros, né? Que as sociedades nativas nunca tinham visto e trocavam esses produtos pela extração do pau-brasil, tá? Então, normalmente era por meio do escambo e não por meio da escravidão indígena, tá bom? Neste primeiro momento. Então, a gente já pode matar que a correta é a alternativa A, tá? Vamos ver porque as outras estão incorretas. Capitanias hereditárias. Não, as capitanias foram uma experiência que se deu mais próximo à primeira metade do século XVI, que era conceder terras a portugueses ligados ao reinado português para poder explorar, né? O que, inclusive, acabou em sua maioria não dando certo. Cultivo de cana-de-açúcar. Não, a cana-de-açúcar também vai se intensificar o seu cultivo nessa metade aí, em meados do século XVI, certo? E pelo índio, sobre o regime de escravidão. Não, de forma alguma, certo? Houve a escravidão indígena, mas nesse período da extração do pau-brasil, a principal atividade era aqui o escambo, ok? E não a escravização. Não a escravização. Essa relação trabalhista, a relação de mão de obra, ela é feita por meio da troca, por meio do escambo. C, feitorias. Legal. Exploração do pau-brasil. Legal. E mão de obra escrava. Não, não houve incremento do tráfico de escravos africanos nesse início de colonização, ok? Isso vai acontecer depois, principalmente quando o açúcar passa a ser um produto cobiçado. D, capitaneias hereditárias. Não. Exploração do pau-brasil. Ok. E mão de obra indígena submetida. Mão de obra indígena? Ok. Mas submetida à orientação dos jesuítas? Não. As missões jesuíticas se formaram depois. Elas vieram depois. Nós estamos falando aí no período de 1500 e 1530, que é onde comumente se considera período pré-colonial. E neste período, não houve instalação de missões jesuíticas. Então, errado. E, feitorias. Ok. Cultivo da cana-de-açúcar. Não. E pelo indígena pacificado? Também não. O indígena existia uma troca, tá? Em um escambo entre o indígena. E nem toda a sociedade indígena concordou em extrair o pau-brasil em troca de produtos europeus. Várias sociedades se rebelaram. Algumas se recusaram. Foram, acabaram indo mais para o interior. Então, a relação com o indígena não era ainda de pacificação, apesar de também ter muitas relações amistosas e de amizade no início entre as duas sociedades. Mas era por meio do escambo e não por meio, às vezes, de uma pacificação até forçada que se extraía, né? Que se tinha ali como mão de obra para empregar na extração do pau-brasil. Então, a correta é a alternativa A. Ok? Muito obrigado. Obrigado.